Olha, um levantamento realizado no Estado apontou que a presença das mulheres na área da beleza é superior à dos homens. Ó, essa realidade não é diferente em governador Valadares. Há pouco eu estava, eu disse aqui que ia mandar um abraço, né, pra manicúria, lá no Bar de Luz. É a Aline que eu falei, não é, Filipe? É a Aline mesmo. Nossa equipe conversou com especialistas pra comprovar a pesquisa. Ah, e a reportagem tá aqui, ó, pode balançar. No Brasil, as mulheres representam cerca de 75% dos microempreendedores que atuam na área da beleza. Só em Minas Gerais, são mais de 20 mil empreendendo no ramo varejista de cosméticos. Nós temos as mulheres que trabalham na parte de serviços, que geralmente é a primeira renda dessa mulher. Então, quem é dona de salão, cabeleireira, manicure e também maquiadora, esse setor de serviços, ele tem uma parte expressiva, que não é de segunda renda da pessoa, né, que é o primeiro negócio. E nós temos também o perfil das mulheres que fazem uma renda extra com isso também. Pode ser também manicure, cabeleireira, maquiadora, mas temos também a parte de comércio varejista de produtos de beleza, que também é muito forte na área de beleza no geral. De acordo com o Sebrae Minas, a presença delas na área da beleza é muito superior à dos homens. Só entre os cabeleireiros, Minas Gerais tem quase 95 mil mulheres e uma média de 30 mil homens na profissão. Eu acho que nós temos já essa cultura, né, do cuidado ser muito atrelado à mulher. Então, a gente traz isso também para a área dos negócios. As mulheres, historicamente, também têm esse cuidado nas suas atividades. E esse é um serviço mais fácil, né, de ser conciliado também com a jornada do cuidado da casa, do cuidado com a família. E também é uma possibilidade de gerar uma renda extra ali para muitas mulheres que já estão no mercado de trabalho, num trabalho formal em outra área. A presença superior das mulheres pode ser vista nessa sala de aula. Aqui, a turma é toda feminina. Segundo a professora, o público feminino entre 16 e 55 anos busca aprender mais sobre a área para ter sucesso. Primeiro, oferecer um serviço de qualidade. Segundo, nós sabemos que os procedimentos estéticos, eles podem trazer riscos à saúde, né, intercorrências. Então, é fundamental a importância do conhecimento profundo, visto que os alunos, eles sabem reconhecer os riscos e buscam evitá-los também. Esta empreendedora conta que há seis anos começou a trabalhar no ramo. Primeiro, ela fazia o serviço em si mesma, mas aos poucos passou a ter clientes e hoje é a dona de um salão especializado na recuperação capilar. Comecei bem pequenininha, né, então, não fiz curso inicialmente, depois que eu fui me aperfeiçoando em outras áreas que eu não atuo hoje. E aí decidi trabalhar com tratamento capilar, porque é algo que eu vejo que as pessoas não fazem tanto, não se preocupam tanto. Com cuidado, com a espessura do fio, com a integridade do cabelo, elas não preocupam tanto. Então, eu resolvi atuar nessa área, porque eu acho que era uma área preocupante. Um momento dá um erro que você precisa recuperar e as pessoas não estavam preparadas para isso. Então, eu resolvi me especializar nessa área, para que tivesse uma pessoa apta a trabalhar nisso. A Carolyn explica que a experiência e a busca por conhecimento aprimoraram o trabalho dela. Tudo que eu faço agora é voltado para a área da beleza. Antes, não me preocupava tanto com a integridade do cabelo, era só fazer uma escova mesmo, passar uma placa ali. E hoje não, hoje tem produtos específicos para o cuidado capilar. Então, o que mudou foi isso, que agora eu consigo trazer essa mudança, esse tratamento para o cabelo da cliente. Para ajudar as novas empreendedoras, o Sebrae conta com um serviço de qualificação voltado para a área. Além de todos os cursos que a gente já fornece aqui, a gente tem uma capacitação específica para fortalecer o empreendedorismo feminino, que é o Sebrae Delas. No Sebrae Delas, a gente atua com a capacitação, é uma jornada de capacitações que a gente faz para abordar tanto a parte empresarial nessas mulheres, como a parte pessoal. Então, a gente trabalha parte de autoconfiança, autoimagem, trabalhamos também parte de gestão financeira, marketing, gestão de tempo. Tudo isso é importante para fazer com que as mulheres tenham mais autonomia para gerir os seus negócios. O Sebrae Delas, ele atua hoje aqui com várias mulheres de vários setores, mas o setor da beleza a gente está buscando sempre trazer também para a gente e ter uma capacitação específica para eles também. E a edição caprichou no título lá, as belas no negócio.